de 20%, a segunda de 25%, a terceira de 15%, a quarta de 20%, a quinta de 5%, a sexta de 10% e a sétima de 5%. Essa aqui depende da Patriobras repassar o dinheiro. Dezembro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho que fica por essas entregas. A gente fala assim, mas, no fim, tudo dá certo. Se vocês fizeram, a gente paga direitinho, não tem chabuco enquanto o dinheiro está na nossa conta. Essa é a última que a gente coloca, porque, senão, fica chato. A gente fala assim, mas vocês tinham... Não, mas aí todo mundo atrasou, teve que mudar logo. Se não tiver nada, está tudo em ordem, vai cair previsto no dia. Uma outra pergunta. Tem alguma questão, por exemplo, de não poder falar do projeto, do filme, ou de ter consultar vocês, por caso alguém venha perguntar alguma coisa? Tanto que o Juca Kifuri até vai vir aí para reforçar um pouco aquilo de que não é chapa branca. Não falem mal da gente, porque é muito mal educado. Mas o restante... Eu digo do filme, por exemplo, você tem alguma coisa do tipo, não divulguem nenhuma imagem? Em relação a patrocinador, por exemplo, você está falando aqui, atrás tem uma Pirelli. Não, ele está falando do filme. Do filme em si. Por exemplo, vou fazer no festival, vou fazer, não é isso? Se perguntarem, a gente fala, estamos fazendo tal filme, pode mostrar alguma imagem? Digo assim, se é alguma coisa de imprensa. Só para saber se tem alguma restrição quanto em relação a isso. Então, o que a gente fala, lógico, cada um tem a sua assessoria de imprensa, ou tem parceiros e tal. O que é importante é vocês sempre comunicarem a gente, porque senão a gente fica duplicando divulgação. O que é legal é que a gente junta tudo para divulgar tudo de uma vez. E, se tiver, fala antes, como teve uns que falaram assim, a TV tal vai fazer uma reportagem comigo. Mas vocês têm uma assessoria de imprensa, não é? Oi? Vocês têm uma assessoria de imprensa? Temos. Temos. Aproveitando. Não, mas, por exemplo, teve um caso que eu acho que foi, não sei quem fez uma... A Carol estava aqui, até da IFM Pro Cultura, sabe? Da Margot, que faz da Mostra Internacional de Cinema. Ela faz com a gente também. Mas, por exemplo, teve um caso que a, sei lá, não sei se foi a Record, a Bandeirantes, enfim, algum diretor que foi convidado por causa do tema, na época, por exemplo, o Nelson Pudêncio, ele morreu e o tema era dele, eles foram fazer entrevista em alguma TV, porque era só eles, e era aquele tema do momento. Aí eles avisaram, a gente vai lá, tudo bem, é mais para a gente organizar, que é bom a gente divulgar tudo. Porque senão fica muito fragmentado. Se não ficar muito fragmentado e não ganhar força. mas não é que a gente vai, vai perder essa oportunidade, não, mas só dá um toque para a gente pensar junto. Só para, assim, a gente produz lá na Produtora o Revista do Cinema Brasileiro também, e está sempre cobrindo sede, cobrindo filmagem. Se a gente quiser fazer com os envolvidos aqui, podemos. Demais, maravilhoso. Já aceitamos, quando é? Agora. Agora. A gente está pronta, vamos para o Rio? Vou passar aqui, vou passar a pauta aqui. Não, quanto mais divulgar, melhor. O que a gente fica preocupado é de não ter uma estratégia. Aí faz um aqui isolado, outro isolado, e a pessoa não percebe que é uma campanha que já vai fazer três anos. É, tem que ir, vai lá, vai falar do Relacionais, da Petrobras, dos parceiros Cinemateca, Ministério, não dá para... Eu acho que a grande questão da sua pergunta é isso que a Daniela acabou de falar. Porque, como é um dinheiro público, você tem que falar do patrocinador. Se o cara não fala e está representando o projeto, aí fica uma coisa meio manca. Aí tem que cuidar. Depois que passa na TV, se algum festival convidar, por algum motivo, temático, não sei, pode exibir também? Então, é só dar o toque. Teve aquele festival de esportes. Três filmes foram chamados para inscrever e se inscreveram do primeiro ano. Não tem o menor problema. A questão é como é falar, a gente manda um release de orientação para não furar. O mesmo release para todo mundo. O que é o projeto, quem faz parte. Mas só é território nacional, se tiver as imagens do COE, da Otábia, talvez. Porque os direitos são só território brasileiro, não é? Não. Não, é território nacional. A Silvia falou, é ilimitado, mas ilimitado custa uma fortuna na Otábia. A gente vai tentar aqui, vocês também, mas... Nós pedimos para todas as licenças. É complicado. Agora, vocês... Mas é importante vocês sempre... Depois a gente vai passar uma apresentação do projeto, um release, para vocês saberem sempre qual é o projeto, de qual vocês fazem parte. Porque não é só esses dez, são trinta. Vocês fazem parte de um acervo audiovisual, onde já vai ter trinta filmes. Então, lógico, se cada um aqui... É que nem ele falou, tem a revista, vamos colocar? Vamos. Ah, eu tenho o festival. Pô, leva o seu, leva os outros também, se puder. Se não puder, não deu. A gente sabe como é que é. Mas tentar sempre que a gente possa, enfim, ampliar. Mas vocês também botam em algum festival ou é a gente que cuida de... Não, tem os festivais que vocês mesmo normalmente participam, ganham prêmio, essa coisa toda que vocês fazem, cada um tem o seu caminho, o nosso é assim, além da TV aberta e fechada, a gente faz mostras, né? Então, a gente faz, mostra aqui na Cinemateca, a gente faz, mostra... No Cine Olido. No Cine Olido. No Céu. No Céu. Isso vai depender de cada negociação que a gente vai explicando para vocês. Mas a ideia é que, ah, vou ganhar um festival, sei lá, de cana, vocês vão... Óbvio, vai. Na verdade, o que a gente tem pensado cada vez mais, até chegar nas Olimpíadas, o que a gente tem pensado é que forma que isso pode reverter para o projeto, não necessariamente em dinheiro, mas que forma de divulgação maior que pode dizer... Ah, eu quero fazer a mostra na minha rede de açougue, Friboi, bacana, mas e aí? O que a gente pode ter de dupla mão nisso tudo? Porque a gente está pensando também em crescer cada vez mais, né? E Friboi é legal. Não dá. Não dá, eu não sei o que eu faço, mas... No quinto ano, vocês imaginam como a gente vai estar. O Tony Ramos, né? O Tony Ramos é um lugar do propaganda. Eu trabalho com a Adriana, com a Pugilista na Bahia, e ela tem uma polêmica lá com o Cartola da Confederação. Adoro. Brasileira de boxe. Não há nenhum tipo de restrição. O Juca Kifuri vai endossar isso aqui, falando... Não tem o menor problema. Agora, lógico que vocês não vão cair no erro de falar mal de Petrobras, mal de patrocinador, porque aí não tem jeito, né? Esse pessoal é gente boa, a gente sabe. Agora, politicamente, mexer na ferida, um documentário, um investigativo e tudo mais, e bem feito, tem mais o que fazer. Acho que falou no pitching isso já. Falou no pitching. Até porque vocês foram selecionados por causa disso. Não pelo fato, mas por causa da história, e também culminava nesse embaixo, que a ESPN é bem... E falar da Adriana e não falar disso que ela está passando, é mentira, né? Aí é mentira, né? Vai saber, senão ela vai querer falar no filme. Ela é combativa dentro e fora do ringue, acho que tem mais é que mostrar mesmo. Me sinto bem melhor agora. Agora, lógico que a gente falar é tudo numa boa, mas é óbvio que vocês não vão mandar em nenhum festival antes de exibir na ESPN, pelo amor de Deus, né? Ah, não, nem pode. E exibir na Lívia Aberta, não dá. Nem pode, nem na Friboi, não pode. É bom senso e contrato, né? Então, é mais isso. Lógico que se a gente... Por exemplo, acho que foi a TV Cultural, Ah, não, mas tem que ser até 2016, só a gente falar... Não dá, né, gente? Só a gente. Mas a ideia é uma campanha olímpica, entendeu? Não é ficar vendendo, exibição, isso, aquilo. Lógico que a gente conseguir juntar essa campanha com a venda... A ESPN já tem a janela, a primeira janela de exibição é da ESPN. Então, mas o restante não. A gente quer mais é passar em tudo quanto é canto, né? Deve ser em agosto, porque a Copa é até dia 17 de julho. Aí eles devem lançar, conforme a entrega de vocês, deve ser a programação em agosto, mas ainda não temos a grade. Quando a gente tiver a grade, a gente também manda para vocês, até porque vocês vão ser convidados, cada um de vocês, para fazer a entrevista na ESPN. E, Flora, você foi no pontapé inicial? Você foi no pontapé inicial? Foi a Renata. Foi a Renata? Você assistiu, não é, Vá? Era só para uma pegadinha, para saber se ela tinha ido mesmo. Ah, entendi. Essa foi boa. Foi. Então, só para vocês saberem que o Trajano vai convidar cada um de vocês, São Paulo, Rio, Bahia, enfim, todos os diretores ou produtores, se quiserem ir junto, para falar do filme, antes dele ser lançado. Então, uma semana antes do filme lançar, eles vão ter uma agenda com vocês e vão chamar para fazer uma entrevista sobre o filme. Diz o bom senso que é legal vocês aceitarem. É justo naquela fase que eles aceitam o projeto, sabe? Aquela aprovação final. Mas é mesmo, esse campeão. Muito bom. Alguma dúvida mais sobre esses relatórios? Vocês vão dar um decade aqui também, entre a sonora, não sei se é a hora de falar disso. Não, pode ser a próxima. Só queria eliminar esse assunto, e a gente já passa por essas partes aí. Relatório acabou? Alguém abriu o documento para ter a curiosidade de como ele é feito, para vocês responderem? Ninguém, não é? Qual? Desse que eu mandei o primeiro ontem, ninguém abriu nem para ver. O Sandro está aí. O Sandro. É, até aqui. Não, mas eu pensei que alguém... Cadê o Sandro? Está valendo. Legal. Estou valendo. Não, é que eu queria que ele colocasse os logos lá para a gente ver. Então, porque daí a gente já colocava aqui. O que vocês têm que isso, que parece um cartãozinho da Memória do Esporte, é um pendrive. Cadê? Alguém tem? Vocês abriram? Vocês pegaram o pendrive na mão? Vocês viram o pendrive? Isso. Não é bonitinho? Não é bacana? Obrigada, gente. Isso aqui não vamos quebrar, porque é abrindo assim. Não, só para... De repente, a pessoa fica a hora, não consegue abrir. Enfim, tem o manual aqui, tem todos os logos em alta. Os que não... Por exemplo, tem o da E-Brasil, que vocês vão ver, que está em fundo branco. Eles acabaram de mandar o fundo preto e a gente vai mandar para vocês. Então, o que está faltando era da E-Brasil, só de fundo preto. E aí tem da ESPN, tem da Cinemateca, tem a posição dos logos que a gente coloca, que é essa que eu quero mostrar, como é que é, que vocês vão colocar nos créditos... Não, na verdade, a gente só... Você já está com os arquivos aí, só vai somar. Tem o fundo branco e o fundo preto, que é o que vocês vão usar, na verdade. É só para vocês verem qual é o logo. E-Brasil três vezes mesmo? É, porque a E-Brasil, a gente perguntou isso, são três empresas em uma só. Então, é E-Norte, E-Pisa e E-Brasil. E elas são juntas. Aí você pode falar com o pessoal de marketing deles. Não, então, a E-Brasil é uma termoelétrica no Nordeste, que tem duas usinas, uma em... Serrubi? As duas são no Nordeste. E eles começaram, foi uma parceira nossa, que começou por projetos sociais, eles não tinham lei roanei, a gente foi lá, ensinou como fazia, e eles toparam participar com a gente, e investi a primeira vez em lei roanei. Na verdade, eu fico muito orgulhosa desse projeto, porque não só a Petrobras, mas foi a primeira vez que a ESPN patrocinou por lei roanei, além do 3A, do artigo 3A, e aí o Brasil também foi a primeira vez que eles patrocinaram por lei roanei, que também não sabiam. Então, além de fazer isso que a gente faz aqui, a gente também vai nas empresas ensinar como patrocinar. Porque, às vezes, não sabe mesmo, é o contador, você tem que falar com o contador e tal, mas isso tem sido muito bom para a gente. O que mais? O relatório acabou. O relatório foi, não é? Aqui, o Sandro. Sandro, eu queria que você colocasse o pendrive do memória, que vai ter lá uma paixinha logomarcas e manuais, só para a gente ver como coloca as logomarcas, para eu já tirar as dúvidas aqui. As câmeras vão rindo de rio. O que vocês estão rindo aí, Xavier? Está rindo da gente. Tirando o saco de nós, não é? Acho que já está circulando. Olha o Xavier se escangulhando de rio ali, gente. Está sendo transmitido ao vivo pela internet, é isso? O ano passado eu retrasado, eu era ao vivo. E não pense que ela não fazia isso, ela fazia. Fazia o quê? Isso, espanhaçada. Você faz ao vivo. Agora, quem que está com a lista? A gente está com uma lista passando de todos os e-mails, não é? Já coloquei todos lá. Não, mas alguém me perguntou. Então, acho que você já está lá. Não foi quando você chegou, você já colocou? Foi da Silvana, da sua lista de presença. Você não colocou o e-mail lá? O senhor está aqui. Não, está. A gente já vai saber logo. Vou pegar a sua aí, né? Posso pegar a sua aí? Vou pegar a internet dela, pai. Posso te falar? O meu está circulando lá, vou ver se tem aqui. Você vai ver no final da mesa, né? Está tirando aqui. Você colocou o e-mail, então, do céu. Vou ver todos aqui, eu já falo. É engraçadinha, né, Japa? É importante essa coisa do depósito. Pode colocar. Manual e logomarcas. Agora, é importante vocês colocarem o depósito legal, senão a gente não faz o acervo audiovisual da memória do esporte olímpico, tá? Então, tem que estar aqui para a gente poder depois, enfim, preservar a memória. A gente nunca vai poder estar disponível na internet. A gente fala gratuito. A gente vai daqui a cinco anos, né? Só se a gente ficar tudo rebelde, mas, por enquanto, não. O direito, senhora? Até 2016. A gente vai tentar depois fazer uma parceria com o COE, mas a gente está no terceiro ano já, né? É difícil. Não, lógico. Então, tem um sistema, na verdade, que a gente está desenvolvendo para os documentários do ano 1 e 2. A gente está mandando distribuição de DVDs para as escolas públicas, porque a gente não só distribui, a gente chega, faz um evento, lança, fala da importância da memória, porque isso não pode entregar na mão de qualquer um e ficar na prateleira. A ideia é que eles passem. Então, a gente está desenvolvendo um sistema que, em vez de fazer o DVD, que acaba sendo super caro e também pesado. O que a gente faz? A gente envia para... A gente está desenvolvendo um sistema onde vai ter um código de acesso que as pessoas vão poder assistir e, depois, elas têm que pedir um outro código de acesso. E que não pode copiar, não pode fazer nada disso. Então, a gente vai testar antes para ver se tem problema. Oi? O que? O prazo para esse site? Para? O prazo. O prazo do site? Ah, para esse sistema ficar pronto? Dois meses. Vai ficar pronto antes de vocês terminarem. Agora, está aberto aí? Mas acho que não está aberto no... É que você está vendo o quê? Manual da ESPN? Não, é manual... É posição... Inserção do logomarcas. Não tem uma pastinha? Aí, quer ver? Mostra para mim as pastinhas que eu sei onde está. Isso ali... Ah, já sei. Eu não coloquei. Sabe por que eu não coloquei? Todas as ali, está ali. Cinemateca, vocês vão abrir, tem todos os logos. Todos, está dentro da pastinha deles. E a ESPN também tem todos. Aí tem o logo da BP e TV e tem o logo da E-Brasil, que agora eu vou mandar para vocês o fundo preto. Todos têm fundo branco, fundo preto, mas, na verdade, você usa tudo fundo preto. Esses são os logos que são aprovados e que têm que usar. E da Secretaria do Audiovisual. Por exemplo, ali na Petrobras, você vai ver que tem o caderno de assinaturas como você usa, que cor você usa, todas as orientações, mais para a direita, mais para a esquerda, aquele corte que você tem que fazer, que vocês já conhecem de corte salteado. Agora, a posição do logo, eu já sei por que eu não pus. Porque eu recebi a da E-Brasil, agora, em fundo preto, que eles não tinham feito. Então, a gente vai mandar por esse grupo exatamente, enfim, um PDF, exatamente com as cartelas de fundo preto e a posição créditos iniciais e créditos finais. Não dá para inverter. Colocar, mas a gente tem um monte de parceiro, o que sempre acontece? Você vai com aquela questão de todos os parceiros, que eles querem colocar tudo nos parceiros. Tem que ser agradecimento. Então, aí o cara lá da esquina que fez o sapato do seu personagem, você quer fazer um agradecimento para ele, por quê mesmo? Porque você fez uma permuta, que ele te deu 10 reais de presente. Não, bacana, mas você não vai colocar como parceiro, você vai colocar como agradecimento. Nesse agradecimento, você pode até pôr o logo do cara, mas é agradecimento. Não pode entrar com o parceiro, produtor, com a produção, não pode. Um agradecimento. Aí você já fala para o cara, eu quero essa garrafinha sua aqui, mas eu vou te colocar no crédito final, com o seu logo, telefone, endereço, mas só na parte de agradecimento. E normalmente querem colocar... Nem apoio, porque apoio a Cinemateca, patrocínia, não sei o quê, não é nada, é só agradecimento. A empresa dá desconto, assim, a quanta, deu desconto de luz. Então, agradecimento. Agradecimento. Pode pôr até o logo dos caras, mas agradecimento. Tem limite. Não. Não tem limite. Só não fica 500 mil rolls. Não, mas não tem. Manda bala, ainda mais para o produtor, tem mais a que fazer mesmo. Tem lugar onde botar os créditos? No começo, no final? Não precisa falar no microfone. Não, eu quero saber se é obrigatório botar os créditos no começo ou pode botar no final? Não, os créditos finais você vai colocar, depois de tudo, os agradecimentos aos seus parceiros, mas antes tem que entrar. Petrobras, Cinemateca... Esse aqui tem que estar no começo. Iniciais também. Então, a gente vai colocar créditos iniciais, aí vem Leio Rouanet, daí vem Secretaria do Audiovisual, aí vem Apresentam, aí tem Petrobras, etc., etc. Aí vocês vão colocar o nome do filme depois de tudo, do Apresentam, não é isso? Aí depois vem os créditos finais que vêm, patrocínio, apoio, e aí os agradecimentos. Mas a gente vai orientar, vai mandar direitinho, e se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem, mas não dá para inverter. Do jeito que é... Ah, não, mas vai ficar mais bonito um do lado do outro. Não. Ah, em cima, a Petrobras é mais legal se é a última. Não. Não dá, porque é chegar no Rio de Janeiro e é voltar, e vocês, a gente, atrasar todo mundo. O que aconteceu? Não, está bom, agora eu acho que a gente vai poder levantar, tomar um café, se ninguém mexer, né, o Duva, para a gente falar com o Juca. Você perguntou só do ECAD? Não sei se tem alguma coisa para falar sobre isso. Do ECAD? Não, a gente colocou aqui do ECAD, acho que o ECAD é para... Gratelha Senhora, né? Então, você vai entrar nesse site aí, vai solicitar, se precisar, para você ter a documentação certinha de tudo. Agora, é importante que vocês digitalizem todas essas... Vocês vão enviar para a gente, não é isso? Vocês vão enviar todas as... Paula, como que você faz com a CERTI2? Eles enviam uma cópia, que eles vão enviar a original. Fala do caderno das autorizações também. Fala no microfone, por favor. O microfone está com vocês, e vocês mandam uma cópia para a gente. Assim que tirar o microfone. E a gente também, se a gente quer mais que ele, vai ser... Fala no microfone, gente. Paula, microfone para você também. Antes da primeira exibição na SPN, que está prevista para agosto, a gente tem que mandar para a própria SPN, vocês vão assinar um contrato de exibição da SPN. E, junto com esse contrato de exibição, eu mando esse CRT. Vocês não me mandam a original, pode ser por e-mail, mando uma cópia que está certo. E o caderno de autorizações também. Antes dessa exibição, se teve alguma coisa que ficou fora naqueles relatórios, manda para a gente também, porque a gente também caminha para a SPN. Senão, eles não fazem exibição. Vocês não assinam o contrato de exibição. E aí a gente vai... É isso. Hoje é muita coisa, mas depois a gente vai conversando primeiro. E aí a gente vai... E aí a gente vai...